Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, hoje eu vou fazer meu dia-a-dia, mano, tô em trampar E lembra o Voyageira, mano, que a gente tava restaurando ele aqui, ó A gente parou a restauração por quê, velho? Tá chovendo, como que cês tá vendo, tá um tempo de chuva Tá chovendo demais, então não tá dando tempo pra pintar, velho Então a gente tá esperando parar a chuva, parar essa fase de chuva aí pra gente tá pintando Mas a gente passou massa em tudo já, ó Como cês podem ver, já tá tudo lixado As partes, só volta a lixar aqui, ó, essa parte aqui de baixo Mas aqui, ó, já tá tudo lixado O carrinho tá totalmente, a gente vai pintar inteiro Pra quem não acompanha a série aí do Voyage, vai lá nos vídeos, eu vou deixar os links aí De quando eu fui comprar tinta, de quando eu lixei o Voyage, tudo aí pra vocês Então vai lá, mano, na descrição Então, rapaziada, já deixa muito like, vamos trampar Porque se tá ligado, né, velho, tem que trampar Bora ligar a nave, né, rapaziada? Bichão ligado Ligar a luzinha aqui Chave Já peço pra vocês, vamos deixando muito like Vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo merecido Pra fortalecer a gente na nossa caminhada Trazer mais vídeos assim, tô gravando meu dia a dia Tamo indo trampar Hoje é sabadão, tamo indo pra guerra E é isso aí, mano, vamos deixando muito like Tamo junto, é nóis e fui, vem É, rapaziada, bora pro vídeo, então Hoje eu tô sem boné aí Tô gravando os vídeos sem boné aí por enquanto Vamos colocar aqui a câmera Tô gravando sem boné, porque, velho Tamo indo pra guerra, tamo meio atrasado aí Vamos pra mais um dia, graças a Deus Vamos deixando muito like, rapaziada Que isso aí fortalece nossa caminhada demais Conto com vocês, conto com o like de vocês Conto com a presença de vocês Tamo junto e bora pros vídeos, mano Já faz três anos que a gente conseguiu o trampo no mercado Pra quem não viu ainda o vídeo quando a gente foi lá A gente passou na entrevista do trampo Eu gravei tudo, tem toda a minha trajetória atrás de trampo Toda a minha trajetória de mudança de vida Mudança de carro Então, velho, se você não conhece, já vai lá no canal E já acessa lá os últimos vídeos, tá, velho? Vai lá embaixo, lá Quando a gente tava com o Voyage não tinha bola ainda E tem muito vídeo ainda vindo por aí, rapaz Era muito vídeo Muita evolução Quanto com a presença de vocês, mano Quanto com a presença, quanto com os likes de vocês A gente tá sempre lutando aí Pra quem não sabe, a gente trabalha, velho Até tarde aí A gente ainda tem tempo ainda pra editar vídeo E eu não sei se vocês perceberam Eu tô com o escapamento esportivo no bolo Pra quem não viu ainda Quando eu comprei, quando eu fui instalar Todo o processo de instalação, velho Tudo tá no canal, rapaziada Todos os processos Tudo, mano, que eu fiz nesse carro Desde o consumo de tudo Tá tudo no canal, então, velho Vai lá embaixo do vídeo E assiste, velho Assiste pra vocês entenderem um pouco mais Sobre essa trajetória Sobre essa correria Demorou? E falando pra vocês aí Eu tô com o escapamento esportivo Berra demais Só que quando você fecha os vidros Parece que não tem escape Só quem tá do lado de fora Que escuta bastante Mas quem tá do lado de dentro Não escuta Pelo fato Repare da mulherzinha ali A mulherzinha Entrando, velho Aqui não, né? Olha a rua bem aqui, né, velho É, rapaziada E bora pra mais um vídeo aí Espero que vocês curtam Espero que a qualidade Seja ficando bom Muitos aí Por que eu tô gravando Com essa posição de câmera? Essa posição de câmera Das antigas E muitos falaram que Que curte essa posição Que curte tal Então eu decidi Tá trazendo nessa posição aí, velho Então não deixa muito like Vou fechar os vidros aqui, velho Aí, ó Você fecha os vidros Fica silencioso Dentro do carro mesmo Você não escuta barulho É, a gente tem que correr atrás, né, velho Pra quem quer crescer na vida Pra quem quer conquistar as coisas Tem que correr atrás E atrás do trampo Sem trampo aí A gente não consegue as coisas A gente que é pobre, né Tem que ser correria sempre aí E, rapaziada Eu tô um pouco desanimado Sim com esse vídeo Porque, mano Eu tô ralando pra caramba E não tá dando muita bisu Tá O máximo que tá pegando é 500 bisu, velho Eu tenho Vamos pra 11 mil inscritos, rapaziada Então muita gente tá se inscrevendo E esquecendo de ativar o sininho Esse é o essencial, rapaziada Entrou no canal Se inscreveu Mano, ativa o sininho, rapaziada Ativa o sininho Você que já tá inscrito no meu canal aí Vai lá de novo Vê se o sininho tá desativado Porque aos tempos atrás Aconteceu um bug O YouTube desativou Todo mundo que tava Que tava com o sininho Ativado Então, velho Ativa o sininho de volta Demorou, rapaziada Eu conto com vocês Então ajuda, velho Ajuda aí Eu sei que vocês conseguem aí O pessoal que é fiel aí com a gente aí Tá sempre lado a lado Só tenho a agradecer a todos aí Por tudo Mano, tá vindo uma Mercedes braba aí atrás, hein, velho É verdade Mercedes braba Nossa, rapaziada Hoje eu tive um sonho Da hora, mano Eu sonhei que eu comprei uma Land Rover Eu acho da hora sonhos assim, velho Eu acordei assim Nossa Mano, eu acho que quem compra uma Land Rover Quem tem esses carrões Deve ser uma felicidade tão grande Eu que tenho carro Carro, tipo assim Que não é do ano Só que, tipo assim Também não é velho Já fico feliz pra caramba Imagina quem tem uma Land Rover Quem tem Mercedes Quem tem esses carrões Brabo demais aí Imagina só O negócio é nervoso Olha a Mercedes aqui, ó Você que tá doido É bagulho É nave demais, mano Tem freio nas quatro rodas Pensa se o bagulho não é chave Você que tá doido Um dia a gente chega E lembrando vocês aí, rapaziada Que quer conquistar alguma coisa na vida aí E não sabe por onde começar Acha que não vai conseguir Vocês vai conseguir sim Eu tenho fé nisso Basta você acreditar Correr atrás, demorou? Tem que correr atrás, velho Não adianta você ficar sonhando aí Sempre e não correr atrás Tem que correr atrás Tem que buscar E eu sei que vocês conseguem Vocês vão conquistar Muitas coisas ainda na sua vida Tenho fé nisso Então tudo depende de vocês aí Acompanhar uma mercedinha daquela ali Não tá não, hein, velho Isso é bom Radarzinho também pra todo lado Pra quem vem pra Bauru aí Fica ligado Fica ligeiro Aqui tem radar E pra quem não sabe aí Pra quem tá chegando agora aí Pra quem não conhece Da onde a gente é A gente estamos de Bauru Estado de São Paulo A gente tá na correria de vida aí Faz maior tempo, rapaziada Bora pra parar, né, mano? É, mais um dia de trampo Graças a Deus Pra quem não sabe É o trampo em mercado Correria sempre Não para Hoje é sabadão A gente tá indo trampar Não sei que dia que eu vou postar esse vídeo Pode ser amanhã, domingão Que amanhã eu tô de folga Mas a gente trampa aí Já trampei dois domingos seguido Seguido, rapaziada Sabe assim que é Você trabalhar a semana inteira E domingo E ter uma folga na semana Direto, domingo E ter outra folga na semana Lá na frente, rapaziada O mês passa tão depressa Que você nem percebe De tanto tempo Que você tá trabalhando sem folga, rapaziada Então eu fico em casa pouco E pra vocês que tá chegando agora E pra vocês que estão me acompanhando sempre Sabe que eu tento postar vídeo quase todo dia, velho Pensa como que não é trampo Você trampar o dia inteiro lá Com uma folga na semana E tá postando vídeo todo dia Imagina a correria que eu não fico, velho E as madrugadas Que eu não fico digitando As correrias que eu faço Pra gravar vídeo pra vocês Então, fortalece, velho Fortalece, velho Porque, mano, eu tô aqui Não tô aqui pra desejar mal pra ninguém Eu tô simplesmente pra gravar minha vida Pra gravar meus projetos E pra motivar vocês aí Que tem um sonho E acho que não vai conquistar a vida E acho que não vai conquistar a vida Então eu tô aqui pra mostrar que tudo é possível Como é possível Eu vim de família pobre Eu venho de família pobre E consegui conquistar minhas coisas Honestamente Quitadas Então É isso aí, rapaziada É isso aí Vamos deixando muito like Vamos se inscrevendo no canal Ativando o sininho Compartilhando pra geral Porque isso aí fortalece demais A gente na caminhada aí Demorou? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Tamo junto É nóis E, velho Eu não tô com os projetinhos do Voyage Ainda não pintei o Voyage Pelo fato de tá chovendo Assim como eu expliquei no vídeo Muitos que tão falando Cadê o Voyage? Cadê o Voyage? Cadê o Voyage? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis E fui, mano Obrigado por tudo E lembrando, rapaziada Compartilha mesmo, velho Compartilha pra geral Se inscreve Ativa o sininho E é nóis Tamo junto, velho Vizem